Oh, nice boots! Ops! Ops! It's ok! It's ok! Vem no pó do papai um pouco Opa! Papai? Olha lá, vai danar mamãe Que graça! Calma, a gente corta inteiro Olha, olha lá, olha o sol Olha! Queria ver se eu registrava um tombinho dela Aqui é um lugar mais turista, mais turista até agora, né? É Deixa eu ver que eu fiquei bem rápido Olha o que o papai ia fazer aqui, olha Ai, que frio na mão Agora a Júlia, Júlia, vai! Olha o papai aqui, ó! Júlia! 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 Minha me invita tudo, né? Fiuma ela, daí! Faz um filmê! Obrigado.